Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life, começando mais um episódio hoje com um assunto muito pertinente e importante que tem cada vez ganhado mais espaço entre as empresas no ambiente de trabalho e é claro que o ecossistema não poderia ficar de fora, que é a saúde mental. Mas antes da gente revelar quem é o nosso convidado de hoje para tratar desse tema super importante, vai o recado do nosso patrocinador, o Asas. Desfrute da tranquilidade ao centralizar toda a gestão financeira da sua empresa em um só lugar. No Asas você cria cobranças, gera notas fiscais e antecipa seus recebíveis de forma simples e em poucos cliques. Acesse asas.com. Lembrando que Asas se escreve A-S-A-A-S e conheça a conta digital completa para empresas. Então, dado o recado do nosso patrocinador, o Asas, convido então agora para o nosso bate-papo o Rodrigo, cofundador e CEO da Guia da Alma. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Fala, Cris. Obrigado. Satisfação estar aqui com vocês. Pessoal que está aí ouvindo o Startup Life, acompanham já esse canal, vários podcasts interessantes e estou honrado aqui em estar podendo falar um pouco para vocês hoje. Rodrigo, antes de a gente começar a falar propriamente do tema, conta para quem ainda não conhece mais sobre a Guia da Alma. Vamos lá, gente. Guia da Alma é uma plataforma que ajuda pessoas e empresas com a saúde mental através de terapia, conteúdo e tecnologia. A gente tem uma rede de profissionais de diversas áreas, todos passam por uma curadoria de qualidade. E aqui a gente está falando de psicanalistas, psicólogos, profissionais de yoga, meditação, PNL, enfim, variadas técnicas para ajudar as pessoas, independente do momento de vida que elas estejam vivendo. O conteúdo também é criado por esses próprios profissionais para trazer informação, prevenção. E a nossa tecnologia permite que as pessoas acessem com facilidade esses profissionais, além disso, ferramentas para cuidar da saúde mental, como um diário de humor, uma gamificação para engajar no uso, e meditação para você dar play a qualquer hora, enfim, tudo isso para que seja prático para o colaborador cuidar da sua saúde, mas que seja estratégico para a empresa também poder falar sobre esse assunto. E essa trajetória do Guedalmo começou em 2016, quando eu e a minha sócia, nós somos dois designers de formação, e a gente tinha naquela época essa dificuldade de encontrar bons profissionais para cuidar da nossa saúde, e era tudo muito difícil, e ainda era um grande tabu naquele tempo falar de terapia. Então a gente percebeu que existia oportunidade de criar algo novo, importante, com esse propósito de ajudar pessoas. E assim criamos essa plataforma com foco em conectar pessoas e profissionais, que hoje já tem mais de 200 empresas clientes, mais de 30 mil vidas, e mais de 15 mil avaliações, cinco estrelas deixadas pelos usuários. Então, vamos trazer um resumo da nossa história. Legal, e com certeza estão ajudando muitas pessoas e muitas empresas também, né? Rodrigo, tu falou que ali, quando vocês criaram em 2016, ainda era um tabu. Tu acredita que falar sobre saúde mental, terapia, enfim, todas essas formas de lidar com a saúde mental, como abriu espaço a partir da pandemia? Tu acha que a pandemia teve um papel importante nesse sentido? Sim, sim, com certeza. Porque, veja, antes da pandemia, já é mapeado que 15% de todas as doenças, né, no mundo todo, 15% delas eram de ordem mental. Então, já é um número muito grande. Mas era tido como um assunto tabu, meio velado, né? Às vezes, nas nossas próprias famílias, pessoas com questões complicadas eram tratadas com exclusão. Então, imagina no ambiente de trabalho, onde se tinha uma visão muito de separa o profissional do pessoal, e então a saúde mental é um assunto da porta para fora. Hoje a gente sabe que não tem mais como desligar isso, né? Mas, enfim, esse era um entendimento meio que cultural na época. E o que houve, né, em relação à pandemia, isso é muito interessante porque é uma crise de saúde física, né, com relação a um vírus, mas ela gerou uma crise secundária de saúde mental. Porque essa nossa ida ao trabalho, e o que existe, de forma geral, no mundo externo, são meio que válvulas de escape que nos ajudam a aliviar ou até fugir, às vezes, de questões internas, questões familiares, mal resolvidas. E aí a gente ficou de lockdown, né, com um monte de restrições e limitações, e foi o imposto, obrigado a conviver com a nossa realidade interna. E aí aquelas questões mal resolvidas, elas vêm à tona, né, e nos obrigam a repensar e falar, nossa, se eu continuar assim, não vai dar boa, eu vou ter que fazer algo a respeito, né. Então foi aí que as pessoas tiveram uma procura maior aí por benefícios, por soluções que pudessem trazer esse alívio. E, claro, todas essas dificuldades, elas impactaram a qualidade do trabalho. Então as empresas também perceberam isso e começaram a fazer um movimento mais forte, trazendo benefícios para a saúde mental, trazendo, promovendo ações, está abrindo a conversa a respeito disso, né. Então, sem dúvida, a pandemia trouxe uma uma visão muito maior, muito mais aberta para falar do assunto. Legal. E para as empresas, quais são os impactos dos funcionários não tendo uma boa saúde mental, né, tendo alguns problemas em relação a isso? Os impactos são variados e variam um pouco também conforme o tipo de empresa, qual o segmento, né, qual é o trabalho, então... Mas se a gente trouxer para a vida das startups, do startup life, né, a vida das startups, a gente tem aqui uma soma de fatores, como metas muito ousadas, e um foco em alta performance e resultado, talvez um misto de insegurança psicológica, porque o fundador nem sempre tem certeza quanto tempo o seu caixa vai durar, quanto tempo essas iniciativas vão durar, todos aqueles altos e baixos, mudanças de rota, pivots, né, de modelo de negócio, de produto. Então, se as pessoas, e principalmente os líderes, em primeiro lugar, não tiverem preparo mental e emocional, eles podem sofrer com impactos de uma ansiedade acima do normal, um estresse muito elevado, que pode desencadear uma síndrome de burnout, então são alguns impactos mais conhecidos no trabalho que levam a problemas de clima, problemas de produtividade, alta rotatividade, afastamentos, e esses problemas acabam alimentando, então, um ciclo vicioso, que gera, de novo, aquela ansiedade, aumenta o estresse, aumenta a rotatividade, enfim. São impactos que freiam muito o crescimento das startups, e geram custos que muitas vezes são invisíveis, porque se não acontece a performance e o resultado, muitas vezes isso vai ser vinculado a uma falha no produto, ou a uma falha no marketing, uma falha nas vendas, mas existe por trás de tudo isso um fator chamado saúde mental, saúde emocional, que é o estado interno de onde as pessoas começam e fazem suas demandas, da forma ao que elas entregam. Então, se internamente as pessoas não vão bem, é uma consequência clara que a qualidade do trabalho que elas entregam também não será bom. Isso gera, então, esses custos invisíveis, que ainda são pouco medidos, mas que impactam grandemente, e a gente precisa trazer mais atenção para eles. E como a gente identifica isso? no dia a dia? Olha, existem algumas maneiras de você medir com ferramentas de dados mesmo, inclusive é uma das ferramentas mais legais que a Dalma traz, são ferramentas para você medir os níveis de estresse, ansiedade das pessoas, medir um diário de humor, então o próprio colaborador, ele responde e ele descobre o seu estado, os seus dados, isso é informação para ele se cuidar. E a empresa, claro, com todo o cuidado da LGPD e a privacidade de dados sensíveis, a empresa também tem acesso a essas informações, e consegue, por exemplo, filtrar por setor, filtrar por filial, por unidade, enfim, entender em quais setores a gente tem um nível maior ou menor de ansiedade ou de estresse e abordar especificamente naqueles pontos onde há os maiores gargalos. Então, existem formas técnicas de dados para você trazer, mas também existe a parte qualitativa, que é você abrir a conversa, você permitir que esse seja um assunto na sua empresa, que os líderes, os colaboradores, os RHs falem a respeito para que possa se gerar uma consciência coletiva sobre a importância que tem esse assunto. Legal. E como você vê o cenário atual hoje do Brasil em relação à saúde mental? E, claro, a gente puxando o foco aqui para o ecossistema de tecnologia e inovação. Eu me arrisco a dizer, baseado em zero fontes, mas como que a gente vivencia, que deve ter aumentado bastante ainda. É, assim, essa é uma pergunta que traz más notícias. Então, eu tento trazer essas informações com leveza, é um pouco desafiador. Mas vamos lá, o nosso país, ele é um líder na América Latina nos rankings de ansiedade e depressão. Então, não basta ser um problema mundialmente complicado. O Brasil é um pouco pior que a média. E pensa assim, ó, dados de 2022 do INSS, 210 mil pessoas afastadas do trabalho devido a problemas de saúde mental. E a OMS também trouxe uma informação que, a partir da pandemia, os casos diagnosticados de ansiedade e depressão cresceram 25% no mundo todo. Então, a gente está falando de casos diagnosticados, né? Quantos existem que não se tem consciência, a pessoa, talvez, de uma realidade social, econômica, nem tem acesso a essa informação, nem sabe o que está acontecendo, né? Então, com certeza, e aí, né, entrando no conjunto tecnologia, eu gosto muito de trazer a visão da tecnologia como algo neutro. Porque se você olhar o excesso de telas, o excesso de horas conectado, né, a hiperconectividade, ou até o aspecto redes sociais, comparação social, isso são impactos negativos para a saúde mental. Mas, apesar de tudo isso, os benefícios que a tecnologia vem a trazer para a saúde mental são muito maiores do que os benefícios. Porque é ela que vai nos permitir, por exemplo, nos conectar com facilidade com bons profissionais que nos ajudem nesse caminho. As ferramentas, hoje, né, como o Guia da Alma, e existem outras, estimulam o cuidado da saúde através da gamificação, através de uma jornada de conquistas, né, que estimula o usuário numa espécie de jogo, deixa ele engajado, e nos permitir acompanhar o nosso diário de humor e usar toda essa nossa expertise tecnológica e esse nosso gosto por gráficos e dados. E por que não trazer KPIs para a saúde mental, né, indicadores e OKRs de bem-estar, já que a gente domina esse assunto, por que não conectar essas duas esferas? E nos ajudar muito também no acesso à informação, democratizar a informação sobre saúde mental, porque a informação é um primeiro passo para a prevenção, a gente tem que conhecer essas, os sintomas, as causas, como lidar com qualquer uma dessas questões, saber onde a gente está, para saber como procurar a ajuda certa. Então, né, e esse acesso à informação só existe de forma democrática graças à tecnologia. ver a tecnologia como a ferramenta neutra. Você pode usar a ferramenta de formas que te levem para um estado mais ansioso ou para um estado mais calmo. Então, ter a consciência no uso da tecnologia é importante para que ela seja uma aliada. Passa muito mais, então, pelo como a gente utiliza a tecnologia do que ela propriamente dita, né? É, com certeza, com certeza. Enquanto a gente estava aqui fazendo a pauta, levantando, estudando um pouco sobre o tema, a gente se deparou com um termo que eu te confesso que eu não tinha, que eu não conhecia ainda e queria que tu explicasse um pouquinho para a gente, o burnout digital. Boa, vamos lá. O burnout, ele é uma síndrome, eu estou falando do burnout em geral, né? Sim. É uma síndrome considerada, foi em 2022, considerada pela OMS como uma doença do trabalho e ele basicamente é conhecido como síndrome do esgotamento profissional, é quando a gente, estou falando bem, bem a grosso modo, tá, gente? Mas, quando a gente trabalha demais, 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 é um ponto onde a gente queima, burnout, queimou, né? Só que, o burnout não é uma coisa tipo assim, trabalhou, trabalhou, trabalhou e, bom, queimou. Não, ele tem 12 estágios, né? Que vão gradualmente evoluindo. Então, a gente pode, conhecendo esses estágios, trazer consciência para eles e fazer ações antes que eles se tornem algo que chegue lá num caso grave, severo, né? Porque depois que chegou no severo, o trabalho para voltar é muito mais difícil do que o trabalho para se manter no nível de normalidade, né? Então, o burnout ele é presente em todo e qualquer segmento, toda e qualquer forma de trabalho, já o burnout digital, ele vai nos trazer esse aspecto da tecnologia que a gente veio falando, né? Que é o uso excessivo das telas, o uso excessivo das redes sociais, a gente entrar naquela vibe de acorda e a primeira coisa já é abrir o celular e às vezes nem saiu da cama e já está olhando os e-mails, já está olhando as redes, né? Vai dormir, faz o que? Leva o celular. Sim. E fica zapeando no Instagram, no WhatsApp, e vê um monte de coisa que interfere até na nossa questão hormonal, na qualidade do sono. Vai no banheiro, leva o celular. o celular. Sim. Então, esse excesso, assim como o burnout é o excesso do trabalho que leva ao esgotamento profissional, o burnout digital é o excesso do uso da tecnologia que leva ao esgotamento da nossa capacidade cognitiva. E os impactos são bem complicados, né? A gente precisa, se você ver casos, né? De pessoas que realmente passaram por isso, demandou meses de cuidado, de remédios, às vezes de internação, para a pessoa conseguir voltar. Então, é muito importante trazer atenção para esse tema, né? Nunca, nunca queira chegar num caso grave de burnout, porque vai deixar marcas para o resto da vida. na sua vida, na sua família, na sua empresa. Então, consciência, cuidado em todos os momentos para nunca chegar lá. E como é que a gente identifica que a gente está nesse caminho do burnout, né? Porque tu falou ali que são 12 estágios, e como é que a gente consegue, assim, identificar a ponto, e entender que está precisando de uma ajuda, né? de um profissional que não é só o estresse ali do trabalho, que não é só uma ansiedade, que é algo maior, né? Sim, sim. É, esses 12 estágios é um conteúdo bem fácil de entender para todo mundo que quiser procurar no Google vai encontrar informações facilmente, mas alguns pontos que eu vejo como cruciais é quando acontece um ciclo vicioso de estou trabalhando buscando tal objetivo, tal meta, resultado, e esse resultado não está vindo, não está vindo. E aí, qual é o pensamento? Preciso trabalhar mais. Sim. E aí, eu preciso trabalhar mais e trabalho mais. E às vezes, o resultado continua não vindo. E aí, vem de novo. Preciso trabalhar mais e mais e mais, né? e vai transbordando esses limites. Então, no meio disso, acontecem muitas coisas como a a nossa identificação excessiva com o trabalho, né? Como a pessoa para de se enxergar fora do trabalho e se resume ao que ela faz, qual o trabalho dela e esquece da história dela, esquece da vida que ela teve antes de entrar naquele trabalho. Outras questões que acontecem são a perda da autoestima, já que eu trabalho tanto e não entrego e não alcanço o meu resultado, quer dizer que o problema sou eu, então a autoestima vai lá embaixo. e isso leva a impactos emocionais, né? Então, deixa tudo muito complexo, assim, nesse sentido. Então, conhecer esses sinais e observar eles enquanto estão acontecendo é bem importante para que você descubra antes de chegar a um dos estágios mais avançados. Sim, com certeza. E do lado da empresa, como é que ela identifica que um profissional pode estar nesse caminho? além do que tu falou, né, que tem a questão ali do diário de humor, dos outros recursos que tu falaste, como a empresa consegue identificar? Alguns sinais que você pode perceber são, por exemplo, uma pessoa muito produtiva, entrega para caramba, super performance, de repente, aquele que ela chama, aquele que ela entrega começa a cair, a produtividade começa a cair. Às vezes, aquela pessoa que falava um monte nas reuniões e brilhava o olho, de repente não brilha mais o olho, ela está muito quieta. É um sinal que, poxa, será que está tudo bem? Porque às vezes a pessoa não vai falar o que ela está passando, né? Sim. Geralmente, quando fala, já está em um estágio muito avançado, né? É, exatamente. Então, ter atenção às pessoas, né? Inclusive, atenção no nível visual, porque, mesmo estando no remoto, né, e longe um do outro, se você olhar bem na câmera e olhar a pessoa, você consegue perceber, poxa, parece que ela está com olheiras, parece que está cansada, ou está com expressão de preocupada, ou a pele está com aparência cansada, né, a cor da pele, tudo isso são sinais físicos que você pode identificar de estresse ou burnout. Se você realmente olhar a pessoa, né, olhar para a aparência dela, durante uma reunião online, você percebe. E sinais mais técnicos, no sentido de, assim, empreendedor, eu sou CEO, eu sei como é essa vida, de vez em quando, você vai pegar um sábado ou domingo para fazer uma coisa importante, precisa de concentração, faz parte. E aí, você entra lá e vê que o fulano está online, né? Sim. No momento de descanso, poxa, a pessoa está online aqui, ela, né, a pessoa que está online, você vê que ela entrou no trabalho, deu oi para todo mundo às oito da manhã e às vezes às onze da noite ela está lá online ainda. É o workaholic, né, que acaba sendo o vício no trabalho. Então, é, perceber e conversar com essas pessoas, né, poxa, eu notei que você está onipresente aí, das oito da manhã às onze da noite, tipo, num curto prazo, isso às vezes é necessário, em alguns momentos, a pessoa fazer essa, né, esse corujão aí para uma grande entrega e às vezes ela realmente consegue ser muito produtiva através disso. Mas isso tem uma duração muito pequena, porque aí a alta produtividade começa a cruzar com a curva do alto cansaço e aí a quantidade de trabalho passa a não ser mais proporcional à quantidade de entrega de produtividade, né, e aí, como eu falei, isso gera a pessoa achar que, poxa, preciso então voltar a trabalhar mais como antes, mas ela já não tem mais a mesma qualidade de trabalho, né. Sim. Então, tem que ser a exceção, não a regra. Exatamente, alguns momentos específicos quando for necessário, bora lá. Café, energético, madrugadas, todo mundo já passou por isso, né, então não tem como fazer um, um, uma coisa de vir aqui e falar, não, respeite seu horário, né, evite todas essas coisas, porque na vida de startup, às vezes, isso é impossível em alguns momentos. Mas o que é possível é que não seja todos os momentos, né, que seja em momentos específicos, você abre essas exceções e, pô, depois busca aí um dia de folga, né, half day off, alguma coisa assim pra respirar. E, claro, busque terapia, busque conhecimento, coisas que vão do outro lado te equilibrar, te ajudar a trazer essas bases pra quando você voltar ao trabalho, se tua mente tá no lugar, vai fazer uma boa entrega de novo. Tu falaste aí do café e do energético e também quando a gente tava aqui fazendo uma pesquisa pra montar a pauta, a gente se deparou que eles podem também trazer alguns problemas, né? Não são somente aliados. Verdade, verdade. E eu digo por experiência própria, eu sou super fã de café. Eu amo café, todo dia eu tomo, mas uma vez tomava muito mais, tomava em excesso, né, e aí aquela coisa de ficar eletrizado, assim, que você tá trabalhando, tá quase tremendo na cadeira, de tanta cafeína, né, na sua corrida sanguínea. E dependendo do trabalho que você vai desenvolver, um trabalho mais criativo é muito mais produtivo pra criatividade você tá com a mente num estado tranquilo do que a mente num estado acelerado ou estressado, porque se você pesquisar informações da neurociência ela mostra que o estresse ele é um grande bloqueador da criatividade e ele também dificulta muito o processo de decisão. Então, tenta se colocar nessa situação, lembrar de algum momento, né, de muito estresse ou muita raiva e aí vem alguém e te pede, olha, a gente tinha que definir essa situação aqui. É muito difícil tomar decisão quando você tá estressado e às vezes forçar isso te leva a tomar uma decisão que você vai se arrepender depois, né. Então, as substâncias estimuladoras como o café energético tem seu momento, tem seu papel e... mas, por exemplo, não faz sentido você... poxa, nossa, tô... ai, tô muito estressado hoje, tô muito ansioso, eu vou tomar um cafezinho. Você tá jogando lenha na fogueira. Sim. Quem sabe se tomar um chazinho deixa passar, depois você toma um café, seria a decisão mais sábia. Legal, esse também é um aviso bastante importante, né, pra quem tá nos ouvindo, porque, como tu disse, a gente que mora num país que é tão culturalmente e... um hábito tão cultural que de tomar o café, né, e... como se o café resolvesse todos os problemas, eu vou te confessar que eu não tomo café, mas eu tomo muito chimarrão, então, é quase a mesma coisa. Sim, sim. E, Rodrigo, agora falando um pouco sobre como a gente... Falando um pouco da parte positiva, né, que a gente veio trazendo aqui os problemas de como acontecem, mas falando um pouco das soluções, como é que a gente pode criar um ambiente confortável e tranquilo no ambiente de trabalho? Olha, o primeiro passo eu coloco como falar a respeito, falar sobre. Sabe aquela coisa do elefante branco na sala? Sim. Tem um elefante branco ali e ninguém está falando sobre ele. Que... Que estranho, né? Uma sala tão pequena tem um elefante e ninguém está percebendo. Então, é isso. Saúde mental é isso. Está todo mundo ali, passou recentemente, está passando, ou tem alguém na família passando, viveu situações, e... mas de todas essas pessoas que vivem ou viveram situações, qual a porcentagem que está falando a respeito? É muito pouco. Ainda é muito pouca gente. Então, porque culturalmente se criou a ideia de que o trabalho não é o lugar para se falar de saúde mental. Sim. Então, essa desconstrução tem que partir de cima, é algo cultural, então tem que vir top-down, são os fundadores, as lideranças, falando sobre saúde mental, inclusive falando sobre a sua própria saúde, se mostrar vulneráveis. E ser sincero quando tem momentos de estresse, ansiedade, ou vive situações, porque tem que... essa conversa tem que partir de um endereço de que a gente está todos juntos, estamos todos juntos nessas questões. Então, não adianta um fundador trazer a pauta de saúde mental de uma forma rasa, sem pensar na própria saúde mental, em primeiro lugar. Então, o falar a respeito é o primeiro passo. Deixar as pessoas tranquilas para colocarem suas emoções por mais complicadas que elas sejam, por mais complicado seja o momento, pelo menos se sinta tranquilo para falar que é um ambiente seguro e se a gente puder fazer algo para te ajudar, a gente vai fazer. E se a gente não puder, a gente vai te falar que não pode, mas não deixa isso escondido. Esse é o primeiro passo. E depois que a gente fala, já cumpriu esse primeiro passo de ambiente seguro para falar, o informar é trazer conhecimento, é trazer informação, muitas empresas têm investido em palestras, em plataformas educativas que têm conteúdo sobre inteligência emocional. Isso é muito bom mesmo. Às vezes, a própria pessoa de RH também é psicólogo, psicóloga e tem um conhecimento para trazer e ajudar as pessoas na informação. Então, saber diferenciar o que é um sintoma de ansiedade e um sintoma de estresse é muito importante, porque às vezes parecem coisas semelhantes, mas tem muitas diferenças. E não adianta você buscar uma solução para estresse se o que você está sentindo no fundo é a ansiedade, só que você tem que saber que é a ansiedade. Ou alguém, um profissional tem que te dizer, te diagnosticar. e vamos lá, falou a respeito, informou a respeito, tomar iniciativas, vamos transformar essa conversa em ações agora. O que a gente pode fazer? Então, hoje em dia tem uma série de benefícios voltados para a terapia, voltados para a saúde mental, como é o caso do Guia da Alma. Promover essas rodas de conversa, essas interações coletivas entre as pessoas é importante, mas por ser algo muito pessoal, muito subjetivo, o que a gente vê conhecendo o mercado é que o que gera mais efeito é um benefício que vai a nível individual. Sim. Por mais que você crie um ambiente super seguro, sempre vai ter uma pontinha de medo de falar, de medo de se expor, que vai talvez colocar a pessoa num lugar de vou falar, mas não falo tudo. e aí esse lugar de falar tudo é o lugar do terapeuta, é o lugar do profissional, não é o lugar da empresa. Nesse momento é assim, a empresa vai até onde você consegue, fala, informa e dá ferramentas. Daqui pra frente, deixa alguém capacitado, alguém que dedicou sua vida a estudar isso, pegar na mão desse colaborador e conduzir ele nessa jornada, entender quais são aqueles nós que ela tem na garganta, no peito e vai puxar um nozinho por vez e dependendo da técnica, às vezes de forma imediata, a pessoa já sai se sentindo muito melhor, algo pontual, imediato, já gera alívio e coisas mais profundas vão demandar um longo prazo de conversa, de exploração, de tentativas, de provocações que um terapeuta traz, que aí vai pegando aqueles nós mais complicados e vai desinousando um pouquinho por vez. E você falou da questão de cultura, né? E enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando como que a gente coloca essa cultura principalmente em quem está no trabalho remoto. No remoto, a gente tem a questão do excesso de trabalho, porque, não vou colocar como excesso de trabalho, mas vou colocar como a dificuldade em desligar do trabalho. Sim. Porque você sair para ir para o trabalho e voltar tem uma, um ligar e desligar que é físico, né? Eu costumo brincar que até o tempo do cafezinho, ou no meu caso do chimarrão, né? Ele é mais curto no trabalho remoto, né? Porque os passos que você dá da sua sala, do quarto que você transformou em escritório, enfim, até a sua cozinha, geralmente é muito menor do que até a copa da sede da sua empresa. É verdade. E ainda na empresa você cruza com um colega, conversa com uma coisinha que relaxa, né? Desliga um pouco e volta. E no remoto muitas vezes a gente está sozinho em casa, né? Sim. Então, essas dificuldades de pausas e desligamento são algumas das coisas mais difíceis porque você já está ali e às vezes está, você é uma pessoa que costumava trabalhar até as 6, 7 horas, mas você está de repente às 6 e meia, às 7 horas e você está muito produtivo. então não tem pausa. Pô, vou aproveitar agora e vou mandar. E às vezes você vai ficar até 9, 10 horas. Daí, como a gente falou antes, em alguns momentos isso é bem-vindo, mas se for todo dia, o excesso disso a longo prazo, uma hora conta a volta. Então, promover para ambientes remotos essa observação, esse cuidado com os horários, o cuidado com o uso das ferramentas, o formato de comunicação adequado para isso porque também tem diferentes horários e aí eu trabalho até às 6, mas tem um amigo meu, um colega meu que começa às 2 e vai até às 10. E aí ele me manda uma mensagem às 9 e meia da noite. Não significa que eu tenho que responder ele às 9 e meia da noite. Ele sabe, talvez, que eu só vou ver amanhã às 8 da manhã, mas tem que criar esses combinados entre as pessoas. A mensagem chegou, de preferência desliga a notificação, mas se não desligar a notificação, tem que receber e ignorar ela e deixa para amanhã porque senão você não tem paz, não tem desligamento. Acaba com o equilíbrio de pessoal e profissional. E de novo o uso da tecnologia também, esse equilíbrio porque com enfim, com os smartphones, a gente acaba ficando ali conectado o tempo todo. E eu vou te dizer, eu já deve ter percebido, porque trabalha com isso, eu sou bastante ansiosa e eu não consigo ver aquela notificaçãozinha ali que tem uma mensagem e não olhar, mesmo que eu não esteja no horário de trabalho. eu sei como é, sabe que Cris, eu passo pela mesma coisa que você, eu também tenho bastante ansiedade, inclusive foi por isso que o Guia Dalma começou, pela nossa própria busca de melhorar isso. E as notificações realmente me deixam bem empilhado, então o que eu fiz e isso aprendi com uma pessoa que eu admiro, tenho com um amigo que é o Murilo Gan, e ele trouxe o que ele fez na vida dele que é desligou absolutamente todas as notificações por algumas semanas e aí no dia a dia ele foi lembrando qual que faz falta. Ah, essa aqui, dessa ferramenta aqui faz falta, essa aqui, daí foi ativando uma por uma, né? Então a tecnologia nos dá essa opção, você abre qualquer aplicativo, gerencia notificações e vê, pô, eu quero dessas 10 notificações eu quero que me mostre uma ou duas que são as que realmente importam, né? Sim. Mas de novo, né? Ele precisou criar espaço, remover tudo pra lembrar do que era importante e daí ativar só o que realmente importava, né? Então esse manejo das notificações é tipo como uma higiene, né? A gente fala de higiene do sono, é um termo que tá meio hypado, né? Higiene dos aparelhos, higiene das notificações é tão importante quanto. Com certeza, e é relembrar, é um exercício pra relembrar que a pessoa que tá no comando, né? Não as redes, não esse contexto que tá no comando. Perfeito. Rodrigo, a gente tá chegando aqui ao final da nossa conversa. Conversa boa é assim, passa rapidinho, né? Então... Nem vi passando o tempo, passou voando. Pedir pra você deixar mais dicas então pras empresas que querem cuidar da saúde mental dos seus funcionários, como, o que elas fazem. Cria esse ambiente seguro, mostra que você é uma pessoa, um ser humano como qualquer outra que está ali e também tem suas questões. é um assunto que deve ser tratado de forma cultural, né? Então é aquela coisa que é base do iceberg. Se isso não está nos seus valores culturais, busque trazer de alguma forma, porque ele vai, a partir do momento que você coloca isso como cultura, ele vai se desdobrar tanto no trabalho como na parte qualitativa, né? E social dessas pessoas que interagem entre si ali. então trazer isso como base de cultura e buscar soluções, né? Buscar soluções, existem N soluções, é óbvio que eu sou suspeito pra falar e não tem como não convidar as empresas pra conhecer o Guia da Alma, porque a gente é um benefício feito pra saúde mental com foco especial em startups. Então, onde o Guia da Alma mais dá certo é startups entre 15, 30, 35 pessoas. A gente trabalha muito numa faixa entre 15 e 100 pessoas. E essas menores ali que às vezes querem trazer, sabem que o time precisa, sabem que está vindo aí um roadmap desafiador, uma nova rodada que vai mudar tudo, ou a falta de uma rodada que também muda tudo, né? Seja você como empreendedor, você já sabe o que está vindo. Prepare as pessoas, né? E dê ferramentas pra que elas se preparem também. E o que a gente percebe aqui com o nosso trabalho, né? Por ser focado em startups e empresas pequenas, é que é um público que está muito na tecnologia, então ter uma ferramenta digital é essencial. E são empresas pequenas onde as pessoas usam e se conectam e compartilham entre si as experiências. A gente vê muito chegar assim, mensagens tipo, ah, eu fiz, hoje eu fiz uma sessão de PNL com a fulana, hoje eu fiz uma sessão de psicanálise com o terapeuta X, indico muito, e aí os colegas veem, pô, que legal. Vou lá, vai lá e agenda com o terapeuta que o próprio colega indicou. Sim. E o que chega muito pra nós é isso, os colaboradores usando e trazendo essas transformações que eles passaram e os fundadores também trazendo seus depoimentos, seus queijos de sucesso, assim, do quanto é um benefício que resolve o problema, entrega uma boa solução e engaja as pessoas porque tem a gamificação e alcança um nível de adesão que outros benefícios nunca alcançaram, justamente pela qualidade e pelas ferramentas que existem pra trazer esse engajamento. Legal. Então, Rodrigo, muito obrigada pela tua companhia aqui por nos esclarecer mais sobre saúde mental, sobretudo no ambiente de trabalho. Deixar aqui também o espaço aberto pra tu passar os contatos, tanto os teus quanto do Guia da Alma e esse é o momento do jabá. Perfeito. Eu acho que eu já pude fazer um pouco de jabá aqui o suficiente, né? Então, pra não me não me exceder, convido a todas as empresas que querem ver pessoas mais saudáveis e querem resultados melhores e sabem que a saúde faz parte disso. Conheçam o Guia da Alma, nosso endereço é guiadaalma.com.br, o Instagram também arroba guiadaalma.com.br meu e-mail rodrigo arroba guiadaalma e podem nos acionar pra gente conversar, conhecer seu cenário. Se fizer sentido, vamos te demonstrar a plataforma pra que você veja e se continuar fazendo sentido, a gente entra no assunto planos, valores, tudo mais. Isso aí é uma conversa bem bacana, bem leve que nós podemos ter e vai ser um prazer receber a audiência do Startup Life aqui com a gente. Legal, muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Obrigada também ao nosso patrocinador Asas. Não esqueça do recado do nosso patrocinador, desfrute da tranquilidade ao centralizar toda a gestão financeira da sua empresa em um só lugar. No Asas, você cria cobranças, gera notas fiscais e antecipa seus recebíveis de forma simples em poucos cliques. Acesse asas.com lembrando que asas se escreve A-S-A-A-S e conheça a conta digital completa para a sua empresa. E aos nossos ouvintes, muito obrigada também pela companhia neste episódio e até o próximo. Tchau, tchau.